E chegou a hora de conferir como ficou a versão da música Boas Festas, feita por Regina Sampaio e Júnior Menezes. É isso aí, essa canção foi a mais votada na enquete que criamos no site da TV Itararé. Então você pediu, né, votou e a gente atendeu. É isso aí. Vamos ver aí. A noite é cedo, o sino gemeu e a gente ficou. Feliz a rezar, papai noel, vê se você tem a felicidade pra você mudar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. A noite é cedo, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai noel, eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que todo mundo fosse filho de papai noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu papai noel não vem. Papai noel, com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. A noite é cedo, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Todos da TV Itararé desejam a você um feliz Natal e um próspero ano novo. Paz, saúde e felicidade.